Tá vendo esse alagamento aí? Faz mais de 10 anos que os moradores da Rua 6, no setor Jardim Oreni 4, na região sul da capital, reclamam dele. Em fevereiro desse ano, em pleno período chuvoso, eles enviaram um vídeo para o povo na TV para mostrar os problemas que essa água empoçada estava causando na vida de cada um deles. Olha aí, Marcão, essa é a realidade da Rua 6, no Oreni 4. Olha a situação. Olha a situação que tá. Se for uma chuvinha de 5 minutos e valia o dia todo. Não tem como nem atravessar para o outro lado. Se atravessar, atola. Ali no meio tem um buraco também na rua. Olha aí como é que tá a situação. E fedendo. Quem estiver aqui tá sentindo a caatinga só de fossa. Oito meses depois, o problema continua. A produção do povo na TV esteve no local e a rua continua alagada. Tem menos água, é verdade, mas o mau cheiro está lá. O entrevistado também é o mesmo. Voltamos a encontrar o seu José Augusto e ele relata que até hoje o Poder Público não buscou dar nenhuma solução para o alagamento. Realmente é um problema que há mais de uma década ele persiste, entendeu? Já fizemos várias reivindicações, mas assim o Poder Público não sequer faz caso algum. Nós estamos vendo aqui a realidade nesse momento. A situação que se encontra essa água que fica acumulada após a chuva. E assim, um transtorno muito grande. Nós temos várias crianças, pessoas idosas nas proximidades e olha essa água que está, a maneira que está aqui, né? Então assim, nós chamamos até a atenção, porque isso aqui tá sendo um caso já de saúde pública, né? Essa situação aqui, nós a cada ano que se passa, a cada período chuvoso, o transtorno ele só aumenta e o Poder Público nem sequer faz caso algum. Essa aposentada diz que as crianças da rua estão ficando doentes por causa do alagamento. Segundo ela, o local tá cheio de mosquito. Nós todos tem filhos, criancinhas, mas todos tá pra creche. Mas a tarde chega aqui, tá cheio de criança. Um sofrimento muito grande pra criança aqui nessa água. Ainda mais quando chove, que é aqui, o quintal nosso fica toda cheia de lagoa, de porqueira dentro da água. Nós que temos sofrimento muito grande com nossas crianças. Muito, muito mesmo. Muito mesmo, filho. Você tá vendo aí como é que tá essa água, ó. Muito do porqueira. E doença de menino tá dando demais, febre, vomito de menino. Só com a gente correndo com o bichinho pra hospital. Porque aqui muitos vêm só pra falar essa, mas nunca, só vêm pra falar. Mas pra o direito de fazer, ninguém aparece. Esse morador já fez de tudo para a água não ir pra sua casa. Mas todo ano, ela entra no seu lote. O aperto nosso aqui, quando vê a chuva chega, todo mundo aqui se aperta, entendeu, com água. Eu fiz esse muro aqui, mas esse muro, do jeito que tá aqui, sem essa água ir pra água nenhuma, ela vai subir bem nesse batede, vai entrar pra dentro de casa. Pra dentro do meu lote, né. Fiz esse ateuzinho, já foi pra soltar água pra fora, porque não aguentava. E outro, também. Já tá dando doença, febre, e eu só vejo criança aqui com febre, criança gripada, né. É dessas águas velhas, dessa catinha, desse mil copos, dessa água. E a gente é o seguinte, a gente covarde, azul, sombra, coitada, promessa, promessa e nada, ninguém vê nada. E nós que estamos no aperto.